A gente muda de assunto agora para falar da pandemia, veja os números atualizados em Guarapari. Guarapari não registrou mortes por coronavírus nesta quinta-feira e o total de óbitos permanece em 444. Já nas últimas 24 horas foram 13 novos casos confirmados, elevando o número de infectados para 18.550. Em relação ao total de curados, 17.805 pessoas venceram a doença no município, sendo 42 apenas nesta quinta-feira.